No módulo 2, estequiometria, aprenderemos a lidar com cálculos envolvidos em uma reação química. Definiremos mol, massa molar e fórmula empírica, e saberemos como calculá-la a partir de uma composição percentual conhecida. Saberemos balancear reações químicas para determinar a quantidade necessária de um reagente para reagir com determinada quantidade de outro. Aprenderemos, então, por que devemos utilizar coeficientes estequiométricos. Aprenderemos também a determinar reagentes limitantes e que cálculos podem ser feitos a partir de sua determinação. Por fim, aprenderemos como calcular o rendimento de uma reação química. Conhecer o número de átomos ou moléculas necessário é fundamental para o planejamento de uma reação química. Uma vez que este número é, na maioria das vezes, muito grande, é necessário compreender-se a grandeza mol. Aprenderemos que este número é, na maioria das vezes, muito grande, é necessário compreender-se a grandeza mol. Legenda por Sônia Ruberti